Remo anuncia a contratação de zagueiro que foi titular na campanha que deu acesso ao ABC. Ícaro, de 29 anos, é natural de Joinville SC, o defensor foi um dos destaques na campanha do mais querido, que conquistou o acesso à Série B, onde realizou 42 jogos e fez dois gols. Inscreva-se para não ficar de fora dos jogos e notícias do Remo. O Remo anunciou a contratação do zagueiro Ícaro, ex-jogador do ABC, nesta quarta-feira, dia 16. Ele foi titular na campanha que deu acesso ao ABC à Série B do brasileiro. Ícaro, de 29 anos, é natural de Joinville SC. O defensor foi um dos destaques na campanha do mais querido, que conquistou o acesso à Série B, onde realizou 42 jogos e fez dois gols. Além do alvinegro natalense, o zagueiro Azulino tem passagens por clubes como Coritiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Santo André, Tombense, Mirassol, Portuguesa, Aparecidense e Ge Brasil. O novo jogador Azulino comenta que está com boas expectativas e que quer conquistar os objetivos do clube remista. Minhas expectativas são enormes para conseguirmos juntos os objetivos com o rei da Amazônia e darmos muitas alegrias aos torcedores remistas. O elenco Azulino está pegando o corpo. Além de Ícaro, o Remo contratou os zagueiros Diego Ivo e o Endelomar, o volante paraguaio Richard Franco e o lateral-direito Lucas Mendes. Já Anderson, Shoa e Leona renovaram para a temporada 2023. 23.